Bora fazer um vídeo, bora, Everaldo, Everaldo, segura a cama aí, Everaldo, segura a cama Bora lá fazer um vídeo, gente As pessoas fazem um vídeo, pegam uma criança doente e diz E aí a comida tava gostosa, aí a criança diz Que a criança nem falava direito, sabe, né? Aí dá milhões de visualização E eu faço um vídeo desde aqui, ninguém vem comentar E aí os comentários lá é assim Deus te abençoe, sua linda Você é uma benção de Deus Você é escolhida E aí, pode olhar o canalzinho lá que tá monetizado Gente Ai O meu canal não vai ser monetizado nunca Quanto mais falando o que eu vinha falando, hein? Tô fora Aí, gente Se você vê umas galinhazinhas comendo Ó Você não comenta Mas se você vê uma pessoa doente Deformado, né? A doença pior do mundo aí Câncer terminal É a pessoa falar uma palavra Basta a pessoa falar não Basta a pessoa fazer assim Aí pronto É milhões de visualização e E comentário Chamando de benção Na escolhida de Deus Ai Ai, Tonha Aí, ó Aí, gente Segura a cama aí, Aderaldo É, Aderaldo Aí Bora fazer um vídeo? Bora fazer um vídeo? Bora comentar aí, retardado Me ajuda a monetizar esse canal Aí, rapaz Pra mim ganhar um dinheirinho, rapaz Ora mais Veja Eu não tô dizendo mesmo, rapaz Ninguém comenta Ninguém faz nada Ninguém comenta Porque não tem graça, né? Tem que ser Tem que ser trágico, né? Tem que ser Tem que mostrar coisas trágicas Não é isso? Que coisas trágicas É que é benção Não é isso? Aí, ó Aí, monetiza aí O canal Bora Faz comentário aí Bora Vou arranjar o menino doente Que só tem o olho na cara E Vou descascar do cu Pra ver se você Monetiza meu canal aí Ah, mas Raquel por aqui Não tem não Tem, mas é dos outros, né, meu? Aí, ó Bora, bora Comentar Bora comentar o vídeo aí, gente Pois é E aí? A comida tava gostosa? É, é É, é Milhões de visualizações Bora, rapaz Comenta meu vídeo aí, rapaz Bora ajudar Monetizar essa porra aqui Bora, Deraldo Segura a cama aí, Deraldo E aí, gente Se você não postar coisas Coisa Coisas incríveis Você não monetiza, não Tá bom? Você tem que postar a loucura Não sei se, mas Não sei se, mas Se você não postar a loucura Não sei se, mas